Fala, Gigante! Eu tô aqui passando com vocês pra oferecer um super presente. Esse Papai Noel aqui não. É que o site, ele tá com 20% de desconto no Plano Noel. Até dia 31 de dezembro agora, muitos alunos pediram. Então a gente abriu, galera. 20% de desconto. Basta entrar na plataforma e assinar o Plano Noel pra você detonar em Ciências da Natureza em 2019. Não esquece que o nosso curso Medicina 1, ele vai começar dia 21 de janeiro. Então o presente que eu deixo pra vocês agora nesse Natal e no Ano Novo.